Eu sou o Matheus Gonçalves, 24 anos, jogo de atacante velocidade. Minha característica é a velocidade, o drible, o mano a mano, quero sair um pouco das minhas características. Sendo muito bacana, a estrutura foi muito boa, fiquei impressionado com a estrutura flunense. Estou muito tranquilo, o grupo é muito bom, me recebeu muito bem. Estou confiante, estou tranquilo. Na verdade não, eu consegui no elenco. Com o Diniz foi só uma conversa mesmo antes de vir. Foi uma conversa importante para o telefone, mas que fez o fator mais importante para decidir o flunense. As expectativas são as melhores possíveis de chegar em uma grande equipe como o Flunense. E a cidade é uma cidade maravilhosa, é uma minha cadeira, mas muito concentrada no trabalho, que é dar algo melhor pelo Flunense. Em redes sociais, chegam algumas mensagens, bem-vindo, flunzão. Comecei a dar uma pesquisada, mas ainda pouca coisa. Mas é uma torcida maravilhosa e apaixonada. Já senti o calor da torcida e a pressão que é jogando por dentro. Mas é uma pressão boa e um carinho muito grande na torcida. Muito confiante e muito feliz também, mas sem o campeonato difícil. São viagens curtas, mas é uma competição e o Fluminense vai entrar para buscar o título, buscar competir lá em cima, que é onde o Fluminense tem que bater. Tem os clássicos, né? E ansioso, ansioso para poder estrear, fazer o clássico e fazer condições. Maracanã e Maracanã é muita história que tem ali naquele estádio, mas é uma motivação a mais da torcida apoiando esse vídeo muito bacana.